Oi, minha gente querida! Estou aqui pra responder as perguntinhas que vocês estão fazendo neste minuto no meu Instagram. Porque eu acabei de postar aqui no Instagram aquele boxzinho de pergunta falando que eu ia responder vocês aqui no YouTube. Então cá estou, vocês estão aqui fazendo as perguntas. E eu já vim gravar porque eu tô aproveitando a soneca da Lolo, por isso estou falando baixo. Vou tentar aumentar o áudio na edição, mas eu tô falando baixo porque Lolo está dormindo. Não quero acordá-la. Mas enfim, eu vou ir respondendo aqui as perguntinhas que estão chegando aqui. A F. Francine A. perguntou o que vocês odeiam fazer dentre as atividades domésticas. Eu não vou conseguir responder pelo Rafael, mas eu, assim, disparado a estender roupa. Eu odeio estender roupa. A gente tem uma lave seca e dependendo do clima, como por exemplo o habitual, que está chovendo muito em Brasília, está muito úmido. Às vezes a gente usa a função de secar da máquina, né? Mas, normalmente a gente acaba não usando, porque Brasília é super seca. Então é muito rápido secar a roupa aqui. E aí a gente acaba não usando e eu odeio porque eu tenho uma gastura de pegar em tecido molhado. Sério, eu não sei. Sabe aquela sensação de... Ai, que também me dá arrepio de unha arrastando num quadro, giz, fazendo aquele nheque. É a mesma sensação que eu tenho pegando em roupa molhada. Eu odeio, me dá uma gastura enorme. O Rafael me poupa demais dessa tarefa. Ele realmente me poupa muito. A Cesario Graziele, quer dizer, acho que é Graziele Cesario, né? Perguntou, Rose, você e o Rafa pensam em fazer o workshop Disciplina Positiva Online? Pensamos e a gente vai mexer os nossos pauzinhos pra 2020. Então fiquem tranquilos, porque a gente com certeza vai fazer alguma coisa online pra vocês em 2020, tá bom? A Ana Prado Anjos perguntou, qual o próximo destino de viagem internacional? E logo embaixo dela, a Fran Bia Bruno perguntou, qual a próxima viagem? Vai fazer a dos 10 anos de casados? Beijos. Gente, seguinte. A gente já até compartilhou isso aqui várias vezes, que a gente tá planejando viajar o ano que vem. Nós vamos comemorar 10 anos de casados e a gente tá, sim, planejando viajar o ano que vem. A gente ainda não sabe os destinos, a gente sabe o período, que vai ser setembro. A gente sabe, entre aspas, porque a gente deu uma mudada em alguns planos, que a gente achou que a gente ia demorar muito mais pra conquistar. Mas a gente tá vendo que talvez não demore tanto assim. E aí pra adiantar e agilizar ainda mais, talvez a gente abra mão dessa nossa viagem. Mas é tudo no talvez. A gente ainda não tem muita certeza nem de que vai viajar, nem se a gente vai dar uma segurada pra gente conquistar outras coisas. Enfim. Então, nem eu sei responder direito quais são os planos de viagem. Mas a gente não tem nenhuma viagem programada, nem pra dentro do Brasil e nem pra fora. Enfim. Então, por hora, nada. Só Brasília mesmo, trabalhar. Aí a Francine Atta me perguntou, já definiram escola e turno de estudo das meninas? A Rafaela vai estudar o ano que vem de manhã, porque ela vai pra escola pública. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo à parte sobre isso. Muito provavelmente eu vou fazer, mas só em janeiro. E aí eu compartilho com vocês. Sobretudo, como é que foi a nossa decisão. Como que é o ensino público em Brasília. Que é uma das dúvidas que eu recebo frequentemente. Toda vez que eu falo que a Rafaela vai pra escola pública lá no Instagram. Chove de perguntas no meu direct. Porque eu entendo que em alguns estados do Brasil, você colocar seu filho na escola pública é o pior dos mundos. O que é bem diferente em Brasília. Especialmente no plano piloto, que é onde ela vai estudar. Que é perto do meu trabalho, né? Eu trabalho na Esplanada dos Ministérios. É o centro de tudo. Então as escolas lá têm um nível melhor, assim. Mas enfim, eu vou compartilhar tudo isso nesse vídeo que eu pretendo fazer. Então ela vai estudar de manhã, porque ela vai comigo pro trabalho. Volta também comigo. E a Heloísa também é um caso à parte. Inclusive, tem uma outra pergunta aqui que eu já vi. Vou caçar. Aqui, ó. A Nina Zamarioli perguntou. Vai voltar a trabalhar oito horas? Eu adiantei essa pergunta porque eu vou linkar com a pergunta anterior. Os meus planos, né? Da nossa família. Era que quando a Heloísa completasse os dois anos. A gente colocaria ela na escola e eu voltaria a trabalhar oito horas diárias. Hoje eu trabalho seis horas. Eu reduzi minha carga horária assim que a minha licença maternidade acabou. Pra gente poder conciliar. Então, como vocês sabem, o Rafael fica com as meninas de manhã. Enquanto eu vou trabalhar. Eu saio do trabalho uma hora da tarde. Venho pra casa. E aí o Rafael vai trabalhar. E eu fico com a Heloísa. O ano que vem, os planos eram que eu voltaria a trabalhar seis horas. Ou oito horas. E aí a gente colocaria a Heloísa numa escola. Mas a gente tá colocando tudo no papel. A gente já começou a fazer o nosso planejamento financeiro do ano que vem. E acaba que o que vai aumentar do meu salário. Se eu voltar pra minha carga horária de oito horas. É o que eu vou pagar numa escola. Pra ela. Então, a gente meio que viu que não vale a pena eu voltar a trabalhar mais. Pra ficar longe dela. Né? Então, ela já está matriculada. Na escola que a Rafael estuda atualmente. Ela já tá matriculada. Mas a gente acha que a gente vai cancelar essa matrícula. Por causa disso. Porque eu acho que eu não volto mais a trabalhar oito horas no ano que vem. Entenderam? Acho que sim, né? A Kellen Maia perguntou. Vai fazer festa pra Heloísa? Quantos convidados a gente vai fazer pra não deixar passar? A nossa ideia era fazer um churrasco aqui na churrasqueira do prédio. Só que a gente desceu lá semana passada. E a gente viu que eles estão reformando uma área que fica bem do lado da churrasqueira. E tá lotado de material de construção. Então, assim, é muito feio receber gente lá. Entendeu? Tipo, tá muito feio pra receber e fazer festa na churrasqueira. Então, a gente abortou esse plano. E aí, eu vou fazer uma festa aqui em casa mesmo. Até porque ela não tem amigos ainda. A Heloísa, né? Ela não estuda. Enfim. O círculo de amizades dela são a gente. A família, né? Então, a gente vai fazer alguma coisinha, mas em casa mesmo. Então, vai ser uma festa micro. Tipo assim, pra 20 pessoas aqui em casa mesmo. Que é família só. Então, vai vir as avós, os tios, os primos. E uns dois, três amiguinhos da Heloísa mesmo. Assim, que são filhos dos nossos amigos, né? Então, já tem o tema definido, mas, como sempre, farei um mistério básico. Mas é um tema que vocês jamais vão acertar o que é. Jamais. Mas eu volto com vídeos exclusivos desse tema pra vocês. A FernandaLeo21 perguntou, você ainda amamenta a Heloísa? Sim, Heloísa tem... Ela vai fazer dois anos dia 19 de dezembro, né? Daqui umas três semaninhas. E ela continua amamentando. Tá me enrolando essa garota. Ó, a Kel Brauna tá perguntando. Como lidar com a filha caçula que quer imitar o irmão mais velho em tudo? Tudo mesmo. Três e quatro anos. Sinto que isso tá prejudicando a personalidade dela. Porque sempre deixa de fazer o que ela gosta. Kel. Eu acredito que é super normal. O caçula imitar o mais velho. E isso tem seus benefícios, né? Eu vejo isso com a Heloísa e a Rafaela. A Heloísa, ela faz muitas coisas que a própria Rafaela não fazia com a mesma idade. Exatamente porque ela tem a Rafaela como referência. Como os seus filhos, eles são muito próximos de idade. A caçula tem três e o mais velho tem quatro. Acaba que, às vezes, você tá enxergando que ela tá imitando ele. Mas, na verdade, ela tem, talvez, os mesmos interesses que o dele. Obviamente, cada um é cada um. Ela pode ter, sim, os seus próprios interesses. Mas é uma faixa etária muito próxima. Então, acaba que, de fato, eles acabam tendo o mesmo interesse. Ou, também, eu indicaria que você desse uma lida na disciplina positiva quando ela fala de a ordem de nascimento. De que forma a ordem de nascimento afeta o comportamento de cada filho. Existe uma tendência de movimentação dentro do ambiente e a dinâmica familiar quando um segundo, terceiro e quarto filho nascem. Acaba que todo filho que não é o primogênito, ele ainda tem essa tarefa de se encontrar no ambiente familiar. De assumir um papel dentro da dinâmica da casa. Então, talvez, ela esteja em busca disso. Então, às vezes, ela está se movimentando com o intuito de achar o lugar dela. Então, às vezes, ela imita porque ela se sente segura com as escolhas do irmão. Ou porque ela tá em busca do que todos nós estamos. Que é se sentir aceito e importante pelo irmão. Que, com certeza, é uma figura na vida dela que tem um peso enorme. Traz bastante influência. Mas, enfim. Eu, de fato, não acredito que, talvez, a personalidade dela esteja sendo prejudicada. Eu acho que eles são novos. Que ela é muito nova ainda. Que ela tá se descobrindo. E isso, essa questão de imitar, eu acho que faz parte da busca da personalidade dela mesmo. Então, eu te orientaria a estudar um pouco mais a fundo sobre a ordem de nascimento. A formação da personalidade, de temperamento. Enfim, caminhar, seguir por essa linha. Tá bom? A Luana Conceça perguntou. Sua barriga pós-parto ficou flácida ou estufada? Você está feliz com ela ou quer melhorar algo? Gente, barriga. Ainda mais de segunda viagem. Eu vou terminar esse vídeo com essa pergunta. Barriga, ainda mais de segunda viagem, é um tema delicado. Porque, assim, se na primeira a gente já se arregaça toda, na segunda, então, minha querida, eu já fiz... Eu faço pilates, né? Então, eu já fiz... Só com a minha fisioterapeuta que me conduz no pilates, ela já fez duas vezes o teste de... Diástase. E eu tenho um dedo de diástase que é considerado normal. Ela falou que até quem nunca teve filho, engravidou, é normal ter um dedo de diástase. Mas, realmente, eu sinto que tem uma área da minha barriga que ela é um pouco mais estufada. E aí eu tenho feito alguns exercícios para diástase. Apesar de que, como eu falei, a minha diástase não é considerada normal. É uma coisa normal. Eu vou mostrar a minha barriga para vocês. Para eu bapar curiosidade. Porque eu sei que quem nunca teve filho, enfim, tem curiosidade mesmo. Então, sim, a minha barriga ficou super flácida. Em comparação à primeira, ela não voltou tão rapidamente. Eu acredito que até hoje ela não voltou como ela era antes. E eu nem tenho essa pretensão. Afinal de contas, eu tive duas filhas. Então, assim, de fato, essa é uma pretensão que eu não tenho. Seria irreal eu ter alguma expectativa em cima disso. Mas, enfim. Então, eu faço alguns exercícios de diástase. Eu vou até mostrar um exercício que eu faço. Mas aqui no YouTube, por exemplo, tem vários vídeos que te ensinam a fazer exercício para você melhorar essa questão da flacidez e da barriga estufada. E ela vai voltando, sim, com o tempo. Se você se dedicar para isso. Tá bom? Eu vou mostrar a minha barriga para vocês. Vou mostrar o exercício que eu faço. Vai a Rosiane. Paga amigo. Ah, eu estou com a blusa que eu fui trabalhar. E eu botei uma calça de ginástica. Porque daqui a pouco eu tenho pilates. Ó. Essa é a minha barriga. Aí, ó. Tá vendo que aqui, ó. Aqui ela é estufadinha. Só que a minha diástase, ela tá aqui, ó. Só que como eu tenho um músculo daqui flácido, acaba que ele não sustenta aqui também. Então, essa é a minha barriga, ó. Tá vendo? E, ó. O exercício que eu costumo fazer é você sugar a barriga. A barriga para dentro. Tem uma expressão em inglês que eu não vou saber falar qual é. Mas você vai pesquisar aí. Você vai saber. Basicamente, você respira três vezes e para de respirar e comprime a barriga para dentro. Fazendo a posição inversa do que fez na gravidez. Então, a gravidez, se tu for a barriga para fora, esse exercício é para você retrair a barriga. Para o músculo se juntar. Tá bom? Então, você pesquisa aí porque tem um jeito certo de fazer. Você tem que fazer vários exercícios. Alguns são deitadas, outros são em pé, outros são escoradas na parede. Enfim. Tem vários tipos de exercícios. Procura uma profissional. Alguém que possa te orientar melhor. Tá bom? Bom, gente. Então, é isso aí. Termino o meu vídeo ensinando a tratar de astas e nada a ver. Não sou capaz para fazer isso. Mas te orienta a procurar um profissional que seja capaz de te auxiliar. Tá bom? É isso. Então, beijo. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.